Professor, no jornalismo criminal, assim como no senso comum da sociedade, com piadas, enfim, essa questão da sexualidade, principalmente dos travestis, é tratada com relação com a promiscuidade. Como o senhor enxerga essa relação entre sexualidade e promiscuidade? Bem, Victor, os comportamentos tidos como divergentes, eles são agregados num rol de saberes, que não são saberes só populares, são saberes científicos. Essa história de perversão não é um conceito popular, é um conceito da psiquiatria. Então, dentro do campo científico, eu vou criando essas abordagens, que são abordagens ligadas à normalidade, à doença, desde o século XIX. No caso do travestismo, aqui no Brasil isso toma uma diferenciação, porque esse é um fenômeno comum no mundo todo, a travestilidade, mas no Brasil a travestilidade, ela se encontra no campo da prostituição. Geralmente, quando a gente fala a travesti, a gente já está associando alguém que está na rua, fazendo ponto. Nesse caso, eu tenho uma dupla inferência em relação ao jornalismo criminal e em relação ao que se divulga pelas redes sociais até, que é essa questão da promiscuidade, que está ligada à prostituição. Então, ser prostituta ou prostituto está ligado com uma esfera da criminologia e da perversão. E ser travesti está ligado também com uma esfera da perversão no campo das sexualidades comportamentais. Então, juntando essas duas coisas, é claro que o comportamento de uma travesti vai ser sempre divulgado como um comportamento anormal e perigoso. Travesti, geralmente, é uma pessoa escandalosa, perigosa, que anda com um gilete na boca, que é capaz das coisas mais cruéis. Mas, na verdade, por trás disso tem esse discurso da limpeza, da... tirar o mal-estar das ruas, né? Tirar a prostituição e tirar a travesti.